Pessoal, antes de eu até me preparar para dormir, deixa eu fazer um aviso bem rápido, um alerta bem rápido. É com relação ao Rio Uruguai. Vai ter enchente no Rio Uruguai. Como a gente já vem alertando desses rios de pequeno, médio, forte, os rios de grande porte ficam no monitoramento. Mas o Rio Uruguai iria ficar no limite para ter uma enchente. Vai ter enchente. A região de Ilha Redonda vai ter enchente e tem que ficar de olho na região de Itapiranga. Essas áreas que estão grudadas ao Rio Uruguai e que estão conectadas ao Rio Chapecó, monitoramento. Monitoramento. Porque tem áreas que vão sair fora da calha. Portanto, mais uma enchente no Rio Uruguai. Muita atenção. Ilha Redonda, Palmitos, a região de São Carlos também ficar atento. Atento, tá pessoal? As áreas aqui que cruzam, que parte aqui do oeste, ao lado aqui de Chapecó. Muita atenção. Beleza? Boa noite aí pessoal. Até amanhã.